O Maranhão prendeu o Vitor Samuel Medina Silva, acusado de ser autor do assassinato do empresário Nicolau Aquin. Mostramos inclusive aqui o crime aconteceu dia 18 de novembro de 2022, na casa da vítima no bairro Parque São Francisco, em Timão, no Maranhão. Esse aqui é o acusado. Detalhes com o Kilson de Oni. Vamos assistir. O seu cliente, identificado como Vitor Samuel Medina, da Silva, 19 anos, se apresentou no DHPP de Timão. O que podemos falar a respeito do Vitor? Ele estava na cena do crime? Qual a ligação dele com os demais, inclusive aqueles que estão presos? Olha, o Vitor, ele se apresentou espontaneamente, junto com os advogados. Hoje lá, negociamos uma forma de ele se apresentar, sem ter imprensa lá, sem ter algum tipo de pressão psicológica nele, né? Então ele se apresentou, falou aquilo que ele sabe dos fatos. O que ele sabe dos fatos? Somente aquilo que foi divulgado na mídia. O que foi divulgado na mídia? O advogado é que alguém chegou lá, né? Cometeu esse crime e ele não tem nada a ver com isso. Ele estava onde no dia do crime? Estava em casa. Quais são as provas que o senhor apresentou? Provas, testemunhais, documentos ali de compras em supermercado. Tudo que foi juntado ali pela acusação, nós iremos combater com provas a favor ali do nosso cliente. A ligação que ele tinha com os empresários, o mandante do crime, qual é a ligação que ele tinha? Olha, nós não sabemos se tem mandante do crime. A ligação que tem entre ele e um dos garotos lá é apenas ligação de vizinhança, era apenas amigo. Não tem nada em conversa, em WhatsApp, nada nesse processo que prova ali que ele está em mandato desse crime. Agora, a Polícia Civil do Maranhão aponta o seu cliente como um dos principais. Quais são os elementos básicos dessa situação para levar à prisão dele? Olha, o que tem ali é apenas uma acusação feita por uma das pessoas que também acusaram nesse processo, que compareceu ali a delegacia desprovida de uma defesa de um advogado. E nós sabemos que na delegacia as pessoas se sentem pressionadas e falam muitas vezes ali coisas que até se prejudicam. Então, agora o seu cliente vai a uma audiência de custódia? Isso, amanhã vai ter audiência de custódia, né? Onde, obviamente, o juiz vai falar ali o motivo da prisão dele. Em seguida, ele deve ser levado ao presídio. Mas nós iremos ali buscar a sua liberdade. Se o cliente é inocente, não estava na cena do crime? Não, jamais. Uma arma foi encontrada com ele? Sim. Uma pistola? Sim. 380? Perfeitamente. Essa é a arma do crime? Não. Foi constatado ali, provado pela perícia, que a arma do crime seria um 38. E o 38 não foi encontrado com ele. Foi comprovado ali, foi confrontado através do exame balístico, de que os projetos que entraram no corpo dessa vítima não saíram da arma que estava cometido. O advogado está dizendo aí que não saíram da arma do rapaz, os projetos não saíram da arma do rapaz que está preso, o principal acusado de matar o empresário em Timor. Crime de muita repercussão, falado no Piauí, falado no Ceará, falado no Maranhão, principalmente, na terra dele, por ser uma pessoa também ligada à política, pessoas parentes de pessoas influentes, e que infelizmente acabou a vida de uma maneira tão trágica. Mas que justiça seja feita. Nós vamos mais captures do nosso corpo que está funcionando aqui. Nós vamos mais arredondar aqui,